Muito bom dia senhoras e senhores, observem só quem está chegando aqui na residência de Sergine Machado A primeira youtuber brasileira, aliás, do universo, né? Do universo A visitar e a conhecer Afonso Machado e Sergine Machado pessoalmente E observem como ela é linda, viu? Obrigada diretamente de cá, de ano de abril, galera Dona Gleidiane Silva, tudo bem, dona Gleidiane, como vai senhora? Bem, senhor Ótimo, Sergine Filma agora aí Por favor, adentro aqui A mansão de Sergine Machado, viu? Aqui onde mora Sergine Machado A senhora está muito abraçada, não é? É, porque o carro está esperando Vou dizer que a senhora é muito mais linda pessoalmente Do que no canal Do que no vídeo Realmente, pessoalmente, é muito mais linda Aqui está o nosso pequeno presente aqui, tá bom? Aqui nós temos algumas rosas do deserto, mudas, novinhas Aqui vai sair branca, vermelha, rosa, de toda cor Inclusive tem uma aqui que é Filha Tudo bem, senhora? Foca ali na dona Rosa, Sergine É a mãe da... Fazer viu, Sergine Machado, meu nome Bom dia, bom dia, tudo bem? Muito bacana, Sergine Foca aqui, foca aqui Bom, essas plantinhas aqui Nós temos uma delas aqui Que é filha de uma planta Que o Darlan Belivante batizou de Michelle O Stark, ok? Aí você vai ter plantas de cor rosa Vermelhas, brancas aqui Tem essas maiores aqui Tem outras plantas aqui Vou mostrar só essa aqui Porque eles estão apressados, né? Vão viajar, ó Isso aqui foi também uma cortesia de Darlan Brilhete Que ele está dando Prazer tendo Realmente A senhora é o Darlan Brilhete Aqui também no YouTube Ele tem um canal Darlan Brilhete Oficial E mora aqui vizinho, né? Gente boa, menino Altamente educado Respeitador, estudioso Bom, ele já participou uns 500 vezes Já posso achar Desde quando tinha 10 anos de lágrima Nós gostaríamos de dizer Que é um momento de muita felicidade Foca na menina, Sergine De muita felicidade Estamos aqui Obrigada Com o Dane Silva, senhora Na nossa residência Ela é uma pessoa que nós queremos muito bem Amamos os vídeos dela, né? É um canal altamente diversificado É uma menina que é polivalente Ela é artesã Ela faz o trabalho de dona de casa Ela é youtuber Enfim Ela tem mil e uma utilidades, né? E a dona Gleidiane Se você quer saber quem é Gleidiane Silva Ceará É só acessar o YouTube e digitar Gleidiane Silva Ceará E você verá os melhores vídeos do universo Bem como as melhores lives também Todos os dias ela faz lives Não mais agradecer a Deus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Me dá isso aí Segurei aí, dona Gleidiane Silva Quem vai encerrar esse vídeo sou eu Aqui Focando aqui na dona Gleidiane Silva Dona Gleidiane, por favor Vamos pra cá filmar todo mundo junto aqui Pode ser Entregar aqui a sacolinha da dona Da dona Gleidiane Silva Pera aí, eu vou entregar aqui pro Tudo bom, garoto? Tudo bem Qual o seu nome mesmo? É o seu? Hilder Hilder, prazer, rapaz A força baixada O Hilder foi quem trouxe aqui A dona Gleidiane Silva e a dona Rosa Dona Rosa Sai do sol, dona Rosa Eu tava fumando uma rosa Ah, não tem problema não Eu fui fumante também Eu sou a mãe daquela senhora Que disse A mãe não, filho Você é a filha da dona Maria, rapaz A mulher que vive querendo capa o gato Mas não deixa na capa o gato, viu Não, não pode Qualquer dia desse nós vamos a Capistão de Abreu Mais precisamente lá no Massapê dos Leandros, né Fornecer pessoalmente a dona Maria Dar um abraço nela Eu moro na Carqueja, dois E a minha filha mora na Massapê do Leandros Aí o senhor pode visitar duas casas A casa minha é pobre, mas tá doido Pobre, minha senhora Gente, esse negócio de pobre Todo mundo é igual, ó Será uma honra Com certeza em breve nós iremos ao Massapê dos Leandros Fazer uma visita A dona Gleidiane Silva E vamos lá até a Carqueja visitar a senhora E a outros amigos que nós temos lá na Carqueja também Como esse vídeo aqui é especialmente aqui Para a dona Gleidiane Silva, Ceará Mas vejo como a menina é linda Rapaz, pelo amor de Deus É porque geralmente Pensava que era editagem Trabalhei muito tempo em rádio E outros setores também Geralmente as pessoas ficam mais bonitas Por trás das câmeras Por trás das câmeras é bonita Mas pessoalmente é linda Vamos mandar um forte abraço aí para o esposo dela Seu Júnior, né Seu Júnior, não fica com ciúme não, viu Isso é brincadeira, seu Júnior Um abraço aí para o seu Júnior Para o Júnior Filho Para a Maria Glória Maria Glória É a filha mais velha da dona Gleidiane Silva A dona Gleidiane Silva, Ceará Que tem apenas 25 anos Já tem uma filha de 7 anos Que tem o canal também no Youtube E o link dela Você quer encontrar a Maria Glória A filha da dona Gleidiane Silva, Ceará É só acessar o Youtube e digitar Maria Glória Ceé Ceé, né Maria Glória Ceé E você irá encontrar a menina mais desembaraçada Mais extrovertida e mais bonita do mundo Não mais Valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Está aqui Estou aqui Sergine Machado A dona Rosa Mãe da dona Gleidiane Silva E filha da dona Maria A mulher que é teca pau gato E o nosso motorista aqui Que trouxe as duas diretamente Capistrano de Abreu Para Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta Terra Via Láctea Sistema Solar O Universo Não mais valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Está aqui o seu presente Dona Gleidiane Silva Será No mais Tchau, tchau a todos E que Deus os abençoe Vocês tenham uma viagem tranquila E que cheguem bem Em Capistrano de Abreu Não esqueça de dar um forte abraço Para o seu esposo Senhor Júnior No Júnior Filho E na Maria Glória A mais jovem Mais bela Mais extrovertida E desembaraçada E youtuber do universo Valeu Jesus Tchau 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 Tchau